Oi pessoal, eu tô aqui mais uma vez trazendo um tema da psiquiatria pra vocês e hoje eu achei legal a gente falar um pouco sobre ansiedade o que é ansiedade? ansiedade é uma resposta que o nosso corpo produz pra nos proteger se eu tô numa situação de perigo ou numa situação de ameaça eu emito ansiedade pra que eu possa ter uma fuga e me proteger um exemplo muito fácil pra ajudar vocês a entender é por exemplo se eu estou andando na rua e um carro aparece do nada, eu pulo pra trás, meu coração acelera, minha pupila dilata dá fraqueza nas pernas, eu começo a tremer tudo isso aconteceu porque teve uma descarga de adrenalina no meu organismo que fez com que o meu corpo se preparasse pra reação de fuga isso é natural, conforme o carro passa, eu vejo que eu estou inteira, que eu não morri que eu sobrevivi, eu vou voltando ao normal então ao longo do dia o nosso corpo passa várias vezes por situações como essa e isso é saudável o problema acontece quando essa situação que é pra me proteger começa a se repetir várias vezes em várias áreas da minha vida por exemplo, se eu tenho um problema no meu trabalho eu estou com problema com o meu chefe e não estou conseguindo resolver adequadamente essa situação a partir do momento que eu acordo e tenho que me arrumar para ir para o trabalho eu já começo a ter suor frio na mão eu já começo a ter uma batedeira eu começo a respirar mais acelerado começo a ter uma fraqueza nas pernas ou uma dor de barriga ou seja, o que está acontecendo aqui? o meu corpo está interpretando como perigo algo que de fato não está ameaçando a minha vida mas que eu não consigo resolver isso configura o que a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada ou seja, essa ansiedade que é pra me proteger começa a invadir todas as áreas da minha vida um momento de relaxamento com os amigos um momento em que eu vou ao cinema ou que eu estou no trabalho ou que eu estou na academia eu começo a apresentar esses sintomas físicos sem motivo muitas vezes sem desencadeante para a gente falar que alguém tem um transtorno de ansiedade generalizada essa pessoa precisa ter essa ansiedade excessiva ou uma preocupação excessiva por pelo menos seis meses a maior parte do tempo e essa ansiedade, essa preocupação tem que vir acompanhada de pelo menos três sintomas que seriam eles ou uma inquietação a pessoa não consegue ficar sentada por muito tempo precisa levantar e ir toda hora para algum lugar dificuldade de concentração ela pode apresentar também uma irritabilidade começa a ter explosões uma tensão muscular começa a ter dor nas costas começa a ter que fazer mais massagens e também uma perturbação no sono não durmo direito ou até durmo a noite inteira mas acordo muito cansado acordo antes acordo várias vezes à noite se eu tenho três desses sintomas associados a essa ansiedade essa preocupação excessiva eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada e portanto eu preciso de tratamento psiquiátrico porque isso começa a me trazer prejuízos eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês se vocês acharam que de repente vocês se encaixam nesse perfil procurem uma avaliação psiquiátrica se tiverem dúvidas deixem aqui no nosso canal e semana que vem a gente volta com um novo vídeo aí pra vocês e aí Obrigado.